E nós acabamos de receber a seguinte informação. O juiz Itajiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, concedeu liminar para suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil. A decisão foi tomada em ação popular, movida por um advogado, e ainda cabe decisão ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também cabe recurso. O juiz determinou que a presidente seja intimada para imediato cumprimento da decisão. Conforme o juiz, a posse pode representar uma intervenção indevida na atividade policial, no Ministério Público e no Poder Judiciário. O juiz afirmou na decisão que concedeu eliminar em razão do risco ao livre exercício do judiciário. A ação apontou tentativa de burlar o princípio do juiz natural. Lula era investigado pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná, que hoje completa dois anos, mas ao virar ministro, só pode ser alvo de apuração com autorização do Supremo. Portanto, como ministro, Lula recebe foro privilegiado e a investigação passa ao Supremo Tribunal Federal. Essa ação que acaba de ser divulgada, a essa ação cabe recurso. Nós acabamos de receber essa informação e vamos agora à Brasília, à frente do Palácio do Planalto, com o repórter Júlio Mosquera. Júlio. Pois é, Sandra, essa decisão do juiz Itajiba Cata Preta, da 4ª Vara da Justiça Federal, ela tem que ser aplicada imediatamente. É claro, não há como evitar a posse, a ordem era para evitar a posse, mas torna a posse sem efeito. Inclusive, vai ter que suspender a chamada transmissão de cargo, uma vez que depois que o ministro toma posse, no documento assinado pela presidente Dilma e assinado pelo ministro também, depois há a transmissão de cargo. O ministro que sai passa o cargo para o ministro que entra. No caso, seria o ministro Jax Wagner, passaria o cargo para o ex-presidente Lula. Então, essa transmissão de cargo fica suspensa. A posse, então, foi dada, mas perde o efeito, até que uma nova decisão judicial possa mudar a decisão do juiz Itajiba Cata Preta. Obrigado.